Boa tarde, daremos início à sexta sessão do sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. O diretor Sandoval de Arouba de Fitoza Neto não participará do sorteio, salvo em casos de conexões, tendo em vista o parágrafo único do artigo 2º da norma de organização anel número 18. Esses processos serão redistribuídos, tendo em vista a exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista do sorteio. Item 1, processo 48.500.0002.18.2022.73. Leilão número 3, 2022, denominado Leilão de Energia Nova A-4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 2, processo 48.500.000.35.67.2021.66 e 48.500.000.60.2022.89. Consulta Pública nº 3, 2022, instituída com vistas ao aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica do Departamento Municipal de Energia de Juiz, DEMEI. Vamos ao sorteio. Diretora Camila Figueiredo Bonfim Lopes. Os processos dos itens 3 a 6 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 3 é o processo 48.500.000.3.94.2022.13. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, TUST, da tarifa de transporte da energia elétrica proveniente da Itaipu Binacional e dos encargos do uso do sistema de transmissão para o ciclo de 2022 a 2023. O item 4 é o processo 48.500.000.4.24.2022.83. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de distribuição, TUST-G, de referência para as centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 85 KV e 188 KV para o ciclo de 2022 a 2023. O item 5 são os processos 48.500.000.3.95.2022.50.03.94.2022.13.04.24.2022.83. Estabelecimento das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo de 2022 a 2023. Diretor Elvio Neves Guerra. O item 7 é o processo 48.500.000.10.28.2021.92. Requerimentos administrativos interpostos pela Santa Antônia Energia S.A. com vistas ao afastamento do período de transição estabelecido na resolução normativa 559.2013. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8, processo 48.500.000.28.87.2013.99 e outros, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Cajuína C3 a C7 e centrais geradoras fotovoltaicas Skyarinos 1 a 8. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 48.500.000.16.01.2019.43 e outros, alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas BRC Janaúba 1 a 13. Diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida. Item 10, processo 48.500.000.35.59.2022.09. Autorização de estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforço e instalações de transmissão sob responsabilidade da linha de Macapá Transmissora de Energia S.A. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 11, processo 48.500.15.93.2021.50 e outros, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente às melhorias e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sexta sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuide-se. Dando continuidade à sexta sessão de sorteio público em São Jornal de 2022, o processo que era do item 2 vai ser ressorteado porque ele caiu para a diretora Camila Figueiredo e ela, como diretora geral, não pode receber processos. Então vamos fazer um novo sorteio. Diretor Jacomo Francisco Bássio Almeida. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.